Gurizada Buena do Culinária Tosca, este é o Depois da Chapa. Depois da Chapa também tem história e a gente vai contar mais umas. Esse é um episódio muito louco, que começou há 18 anos atrás. Sim, estou falando do episódio com a minha gatinha Lúcia de Menezes Farias. Eu, cara, assim, fritei na cama, pensando o que eu ia perguntar, o que eu não ia perguntar. Foi um dos casos que eu acordei bem cedo pra escrever roteiro também, deixei ela dormindo. E fui tentar, assim, contar e fazer perguntas que seriam surpreendentes pra quem tem 18 anos de relacionamento. Assim, eu parei, assim, não sei, muitos de vocês que devem estar assistindo consomem o Tinder, Grindr e a Fins, eu parei no ICQ. Olha que loucura, né? A Lúcia, ô, chega aqui em casa, eu tô sozinha. Tipo aquele meme da sinfonia inacabada de Schubert, né? Schubert, o que você tá fazendo? Ah, eu tô escrevendo uma sinfonia. Vem aqui que eu tô sozinha em casa. Schubert. Sinfonia inacabada. Então é meio isso, assim, aí a gente começou esse relacionamento. Pensei até numa nova tatuagem, assim, a florzinha do ICQ online, assim, que foi realmente o que me salvou. Bom, eu conheço a Lúcia há muito tempo. A Lúcia esteve no meu primeiro beijo. Olha que loucura, né? Não foi com ela, foi uma festa que eu fiquei... Parece que a festa foi, inclusive, feita pra eu ficar com a menina, né? Acho que a gente comentou isso no episódio. Quando eu entrei na faculdade, eu namorava uma outra menina, ela namorava um outro cara. Mas sabe quando tu já fica olhando pra pessoa, assim, tipo... Não sei se eu conheço de algum lugar, de alguma outra vida, quem sabe? Tipo, alguma coisa tinha ali naquela história. E lembro dela tirar uma onda comigo. Então, eu tomei um trote dela e me apaixonei. Foi isso, assim, basicamente foi isso. Mas a gente foi ficar quando ela tava saindo da faculdade. Então, muita coisa bateu quando a gente se conheceu, né? Estudamos nos mesmos colégios, estivemos nos mesmos lugares. A Lúcia sempre foi patinadora, né? Tipo, Lu patinadora. Um dia ela caiu numa apresentação e aí a gente conversando. Eu disse, nossa, desculpa, eu ri, sabe? Tipo, eu era um dos meninos da plateia, foi mal. Mas Lúcia é essa pessoa que tá há 18 anos me ajudando a ser uma pessoa melhor. Eu acho que eu também ajudo ela a ser uma pessoa melhor e juntos a gente vai melhorando o mundo, criando uma pessoa que a gente gosta muito pro mundo. A gente brinca que essa casa é uma grande república, né? Em que um cuida da pasta da saúde, o outro cuida da educação e todos por um bem comum, que é a casa sempre funcionar com muita harmonia. O convite pra Lúcia surgiu de uma maneira muito legal. Cara, já estavam todos convidados fechados, faltava uma vaga. Eu tava pensando muito num ator que eu gosto muito, 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 muito. Eu tinha pensado no Tio Marco, né? Provavelmente terceira temporada, Tio Marco, se prepare, que foi o tio da Lúcia, padrinho dela, que me deu a chapa, né? Então, como na primeira temporada eu chamei minha sogra e minha filha pra fazer um episódio, o episódio 6, pra segunda temporada eu tava pensando justamente no Tio Marco. Aí o Tio Marco marcou uma viagem. E aí ficou essa lacuna, eu tava pensando num ator, tava vendo alguns outros nomes, a lista é grande. E aí então eu fui numa reunião de conteúdo lá na Testemade, falar com a Mayra, que ficava ali me dando as dicas de quando eu esqueci os textos, tudo. E a Renata, que é a chefe de edição lá. E aí a Renata chegou pra mim e disse assim, cara, por que não a Lúcia? Aí eu, cara, que louco, e é aquela coisa meio, né, lembra, a banda primeiro faz sucesso na Europa pra depois o Brasil reconhecer, sabe? Mas primeiro sucesso, os Beatles estouram nos Estados Unidos pra Inglaterra reconhecer, então tem toda essa coisa. Então tem alguém de fora que olha e diz, por que não a Lúcia? E aí, ah, é verdade, cara, pô, vai dar uma boa história. E aí eu liguei pra Bebetta e disse, o que que tu acha da Lúcia? Pô, acho legal, a galera comentou aqui, foi muito, ah, traz a mames. Ela disse, tu aviso ou eu aviso? Aí eu disse, não, acho que vamos fazer a brincadeira certa, né? Então tu liga e diz, aqui é a Bebetta, produtora do Chapa Comigo, e convida ela. E aí ela convidou, deu match. Como deu há 18 anos atrás. Quando a Lúcia chegou, ela, ah, que legal, obrigado pelo convite e tal. Mas aí eu sou um cara com compromisso com a verdade. Eu disse, ah, vou ter que dizer que a ideia nem foi minha. Aí falei, dei o crédito a quem merece. E aí surgiu esse programa que fala muito sobre relacionamento, escolhas. Tem uns que te tocam de uma maneira diferente, né? E esse episódio, ele é muito legal, assim, porque às vezes a gente, né? Ah, não leia os comentários, cuidado com os comentários. Foi muito legal a enxurrada de comentários maravilhosos que a gente recebeu, incentivando. Até a Converse comentou, dizendo que é meta de relacionamento, olha aí, ó. Mas lembrando, assim, que uma coisa que eu brinquei, ninguém solta a mão de ninguém até que essa pessoa queira ficar de mão contigo, né? Então, a gente tá há 18 anos nessa toada, assim, ninguém tá segurando ninguém. A gente tá porque quer. Então, eu acho que isso que foi mais legal dessa entrevista, assim. Mostrar que as nossas escolhas têm sido muito reais. Assim, a gente, o fato que a gente brincou, né? De usar um tênis como aliança e o tênis, ele desgasta rápido e pra trocar é muito, muito fácil. Porém, tu vai lá, compra um outro tênis e realmente é isso que eu quero. Quero seguir caminhando desse jeito, vamos caminhar junto? Vamos. Então, é tudo uma questão de escolha. Tanto do modelo do tênis, quanto da vida que a gente quer seguir. Esse foi mais um depois da chapa, esse depois da chapa romântico, né? Falando de amor, falando de relacionamento. Se você está vendo esse vídeo, meu amor, e você deve estar ouvindo num dos cômodos dessa casa, um grande beijo, que a gente siga junto, né? Afinal, a gente vive junto, a gente se dá bem. E não desejamos mal a quase ninguém, né? Até porque a gente não é perfeito. Um beijo grande e até o próximo Depois da Chapa.